A CIDADE NO BRASIL 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 Ela precisa da voz dela. Não esquenta. A Thalia é ridícula e você também. Essa é a casa Máximas. Eles são animais. Vocês aí! Os soldados foram embora! Podem sair! Você treinou o bichão? Clara, a boa notícia é que Máximas Matanças tá bem e até que eles têm um acampamento legal aqui. A má notícia é que eles estão cagando pra libertar. Paciência, Dani. Eles passaram por muita coisa. Não vamos derrotar o castilho sem a voz da Thalia e a disciplina do Paolo. Você só precisa ajudá-los a se recompor. Tá bom, Clara. Vou confiar que você sabe no que tá me metendo. E sabe o que foi o mais grande de tudo? Eles continuaram tocando. A Thalia nem errou, né? Olá! Máximos a tanto, não é de parar de tocar, porque a letra não entende o filme. E de alguns fãs, não é? Óbvimos a Máxima aqui? Não? Beleza. Vamos! Olá! Que volta! Que baita crocodilo! Espero que você ajude! Que bom que você tá aqui! que ve! Que comenta! Cuidado do mundo da O, que é tudo e os outros motifs! Os outros motifs. Quais! Já a minha guerra como que sobbecividade, ou que o homem Minorirá? Eita, Krokodilu malzão. Fica firme. 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 Fica firme.